Fala aí, galera, aqui Kim. Fala, Void. Estamos de volta com mais um episódio. Vamos jogar Estelares, Estelares. Isso, não é Ringworld. Bom, galera, vamos lá. Continuando aqui e... deixa eu ver. Eu quero caçar uns bichos, né? Quero ver se a gente mata uns bichos aí, né? Captura eles. Tipo o Pokémon, né? Pra ver o que que rola. Opa, tem ali. Stargrazers aqui. Onde estão eles? Estão ali, ó. Sacaram o alvo. Sacaram alvos neutros, faraos X. Tá, pega lá. Pega eles antes que eles fujam. Vai, criatura! Vem que eles estão nessa direção. Eles teleportam? Como é que funciona? Eu acho que eles estão indo pra lá, né? Não sei. Qualquer jeito, tenta pegar aí, né? Vamos matar eles pra ver o que que rola. Aqui ele não atira, né? Oh, well. Desemprego. Temos pops desempregadas. Uh, aqui não tem nada, na verdade. Tá, ali tem um negócio, né? Aqui dali, ó. Cadeias montanhosas. Daria pra liberar. Aliás, dá pra liberar os dois aqui, né? A gente pode produzir um pouco mais de gente e tal. Mas, a princípio, seria mais ou menos isso. Deixa eu ver. Fazer um aumento aqui em laboratório de física. Interessante, né? Precisando de mais um pouco de ciência. Aqui, ó, de... Uh, só tem de física. Não tem de engenharia. Oh, well. Então, não vai rolar. Não vai rolar. Deixa eu ver. Um pouco de energia. Energia tá de boa, né? Deixa eu ver. Mineração 1, tá. Mas, vamos fazer tudo aí, né? Porque meio que tá sobrando. Faz aí hidropônico e tal. Tem bastante ponto ali. Paraboração, não vai rolar. Aí, engajou. Storraisoners, vamos ver o que eles fazem pra lutar. Eita, nós. Eles soltam um gás. Eles peidam nos nossos mísseis, é isso? Então, ó, eles estão atirando ali, ó. Tá fazendo alguma coisa no escudinho. Algo de errado não está certo, né? Deixa eu ver. O mísseis sai... Ó, sai dali, ó, mesmo. Uh, legal. Aí, eles estão tentando se recuperar aí, né? Morreu um. Agora vai. Beleza, né? Então, agora a gente pode explorar ali, né? Pode ver o que vai rolar. E vamos lá consertar no sol. Cadê? Conserta aí. Novo contato. Tá. Esses carinhas aqui, né? Criaturas ali, eles falam em nome do Imperador Eyes of Lavender. O governante discutiu o de Jara, Regimone, respeite nossas fronteiras, fiquem longe dos assuntos de lá. Nossas poderosas frotas evitarão visitar seus mundos. Então, deve ser uma nação, né? Um império militarista. Certo? Tá terminando ali o bagulho da terra? Terminando, né? Mais ou menos. Como é que tá indo aqui? Aqui dá pra fazer já, né? O upgrade. Então, pode fazer. Gerando mais população ali, beleza. Uhum. Vindo aí, deixa eu ver. O que dá pra fazer ou não dá? Como é que tá? É, já fez, né? Então, daria pra fazer, ó, um pouco mais de comida pra expandir cada vez mais rápido. Não, aliás... É, aqui não vai rolar. Apesar que se eu fizer uma coisa aqui, né? Como tá encostado... É, eu acho que eu vou fazer. Que ele vai dar mais um de tudo, né? Porque tá encostado aqui também, né? O mesmo problema. Constrói aí, então. Vai. Bagulho de comida. Sim, vamos perder um ali. E construir, né? Faz o de mineração aí. Vamos perder um de comida. Certo, ali. Laboratóriozinho básico. Laboratinho é foda, né? Laboratório, cadê? Essências básico. Isso aqui também seria... Neonsciência básica. Uh, gastou tudo já. Então, terá natural. Então, vamos fazendo os upgrades ali. Nave construção. Tá. Nave científica. Novo contato. Opa! É. Domínio já é tema. Nossa, pegamos... Tem tanta coisa pra escolher. Eles pegaram dois. Cabeça de rola iguais, né? Saudações cordiais. Construir o sistema pacífico. Tá. Então, é... É um... Grupinho ali pacífico, né? Um grupo que não quer nada com nada. Opa! Ó! Os caras tão querendo roubar aqui a nossa... Coisa? Espero que não, né? Depois inspeciona o sistema aí, ó. Tá? Nave científica. Outra, como é que tá indo aí? Tá explorando ainda, né? Falando nisso... Saara. Tá construindo aí o forte, né? Pra bloquear o movimento dos... FDMP aí, que tão querendo, né? Passar pra cá. Vai passar, não! Você não vai passar! É... E aí? Pesquisa completa. Duas pesquisas completas, aliás. Dá pra limpar ali a floresta agora. Formar federação. Uhum. Mas ninguém quer nem aliança, né? Vou fazer uma federação com quem? Liberar a colonização mundo oceânico. Interessante. Pesquisa. Energia de fusão a frio. Sema de suporte independente. Barreira de defesa pontual. Melhora a defesa, né? Point de defesa pra mísseis, as coisas. Alternativa de pesquisa mais ruim. Isso aqui é interessante, né? Pra gente escolher melhor. Lasers vermelhos, né? Aquilo ali, não. Capacidade. Capacitores de cristal azul. Lançador de estilhaços azul. Ah, que a gente prendeu, né? Daqueles bichinhos lá. Mas cadê? Matriz de calibragem de buraco de minhoca. Taxa de geração de buraco de minhoca fica melhor, né? E alcance aumenta ainda mais, né? Então a gente pode viajar mais longe. Cada um dando um pulo assim, cada vez mais longe. Então, interessante. Vamos fazer esse negócio. E tá, foi tudo? Foi, né? Esse mundo. Era esse mundo, né? Que tinha uma floresta que eu queria limpar, alguma coisinha. Cadê? Galzu. Superfície ali mesmo que eu queria liberar. Hum, não dá pra gerenciar planetas e setores. Então, tá. Deixa eu ver. Eles não tem nenhum minério, né? Como é que eles vão fazer toda a produção deles? Tá, vamos chegar aqui nos setores. Setores, planetas. Permitir. Redesenvolvimento. Respeite os recursos de telha. Controle do setor. Deve construir edifícios que não estão adaptados às suas telhas. Não sei. Tem ideia. Por isso que é foda jogar em português. Se fosse inglês, eu tenho certeza que eu entenderia. Mas como não é inglês, eu não faço a menor ideia, né? Os setores têm sua própria produção, né? Então eles têm que gerar ali as coisas. Foco financeiro. Ah, botar os focos. Tá. Gerenciar setor. Que é isso? Contribuição ao setor. Tá, então eles estão dando 50%. Não dá nada pra gente, não. Opa. Vou deixar eles ficarem com 100% da produção. Pera aí. 25%. 50%. 100%. Não está nos fornecendo nada. Ah, tá. Então não está fornecendo nada. Deixa eles sem fornecer nada, né? Pra... Né? Setor Galzu. Tenho certeza que ia pagar o setor Galzu. Isso também custará 100%. Não, não quero gastar os focos. Eu queria liberar aquela floresta, né? Pra eles crescerem mais rápido. Mas isso fica difícil, né? Se eu não consigo... Né? Juntar nada. Eles não têm produção também. Eu acho que vou ter que fazer isso, né? Dar um boost ali. Porque senão ele não vai em lugar nenhum. Cancela aí. Custou ali os... Ufa. Influência foi tudo pro saco. Terenciamento planetário ineficiente. Na menos 10%. Entrepoços. Fronteiriços. É. Unificação planetária. Ganho mensal. Influência apresenta poder político. Usado para muitas coisas. Decretar égito. Decretar líderes. E tal, tal, tal. De tal, de ganho permanece constante durante o jogo. Mas pode ser aprimorada levemente ao promemorar construções de capital planetária aos níveis mais altos. Declarando a outros impérios como rivais. Qualquer forma, eu quero liberar isso, né? Quero liberar isso aqui também. Não podemos... Tá, não tem um pouco... Tem que juntar um pouco mais de... De minério pra usar aquilo ali. Mas tudo bem. Vamos fazer isso. Construção completa. Ah, construção completa. Construída, né? Construção completa. Construída, né? Detectado. Ah, gas grazers. Foi detectado. Uh, agora todos os gas grazers viraram os X, é isso? E, rapaz. Debris analisado. Então vamos lá, né? Pegar eles. Debris analisado, né? Tá. Construção completa. Construção completa. Galzu, né? É, você tem... Cadê? Você tem que liberar ali também, ó. Senão você não vai ter acesso a mineral, não. Ahm... Você... Vai pra cá. Muita comida. Sim, tem uma construção vazia, mas tudo bem. Aliás, você vai depois pra lá. E, deixa eu ver... Ah, dinheiro, né? Construir. Usina. Depois ele faz aí a usinazinha e tal. Pesquisa nem tanto, né? Não tem também muita produção de comida aqui em volta. Vai construir aqui, ó. Outra fazenda. Vai fazer mais comida em lá e tal. Agora, beleza. Setores. Criar novo setor de novo, né? Colocar ali. E vai que vai. Ah, não temos 25 necessário para retirar um sistema desse setor. Nossa, então se a gente destrói o setor inteiro é mais caro. Ah, hum. Mais um ali, né? Venho mensal, um. No caso, tá. Depois, fronteiriço, menos três. Ah. Então, quanto mais fronteiriço, pior fica. Na nossa produção. Será que não é melhor eu destruir ali? Mas se eu destruir ali, eu acho que eu vou perder a fronteira, né? Pra pegar aqueles negócios. Hum. Construção completa. Hop. E aí, o Terra. Nosso porto espacial, como é que tá rolando aí? Pode fazer mais comida, mas eu não quero fazer comida, né? Eu quero construir. Corveta. Não. Acho que eu tenho que criar uma corveta, né? Colonial, científica. Corveta, novo projeto. Hum. Nave de construção. Colonial, científica. Não dá pra fazer. Será que eu tenho que pesquisar? Agora, a nave, né? O modelo de nave. Tipo, primeiro eu pesquiso o negócio que deixa eu fazer fragatas. Ah, não. Pera aí. Pátio de construção de corvetas. Não é fragata? Ah. Eu achei que era fragata. Tá. Então, é só corveta mesmo. Fiquei chateado. Influência zero, né? Tá rolando aí. Foto dos hostis no planeta, né? Star Grazer, né? Tá. Pega eles ali. Ah, nave científica. Pode vir pra cá, que a gente vai pegar os restos deles logo, logo, né? Aí, tram. Imprensa. Civilização pré-industrial de Gloire concluiu a construção de várias máquinas de imprensa. Essas máquinas permitiram que eles produzissem material escrito em grandes quantidades, resultando em uma forma primitiva de comunicação em massa. Alguns personagens líderes da sociedade deles fizeram o melhor para reprimir essa inovação, mas esforços até agora foram pra nada, né? Novas ideias rapidamente estão se espalhando pelo planeta com efeitos societários profundos. Então, lembra? Aquela raça, né? Que a gente tava querendo subir. Pera aí. Combate de frotas. A raça que a gente tava querendo elevar. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Buraco de minhoca. É ali? Será? Ele tem um desemprego em algum lugar. Antes disso, né? Vamos ver. Você está desempregada. Como tá a comida? Quatro, né? Então, comida a gente não precisa terrivelmente, né? Vamos ver. Construir aqui. Rede de minhação, talvez. Usina solar. Talvez. Minhação é sempre útil, viu? Então faz aí. E aqui seria, né? O laboratóriozinho básico. E depois vocês constroem o que quiser. Onde quiser, construir aqui também outro laboratório de ciências. Beleza. Então ninguém vai ficar desempregado. Não vai ter... Hashtag não vai ter desemprego. Projeto com tempo, né? Tem que pegar ali, ó. Prepara. É aqui, ó. Que a gente destruiu os primeiros grazers, né? Então vocês vêm aqui. Peguem esse negócio. Pesquisar projeto. E aí depois... Cadê? Depois você vem pra esse... Nesse canto aqui. Deixa eles matando aí. Se matando, né? Não, não. Se matando, por quê? A gente não vai morrer, né? Ninguém do nosso lado. Tá escapando... Dos hostis, né? Situação log update. Tá falando nisso? Você tem que voltar a cena... Passivo não. Evasivo. E vocês estão... Só fugindo mesmo? Ô bicho escroto, viu? Projeto. Para. Tá. De novo. Pesquisar projeto, né? Aí você volta pra cá. Depois você vem pesquisar projeto aqui também. E aí você já tem, né? Sua... Sua movimentação. Estatística de combate, né? Escapando. Projeto com tempo. Tá, eu quero ver aquela raça que a gente evoluiu. É mais fácil por aqui. Primitivos, né? Deixa eu ver. Esse aqui somos nós, né? Esse aqui não. Pacífica, né? Tá. Império Marcial. Saber que eles eram todos... Guerrilheiros. Nações... Ah, tá. Então, feudalismo primitivo. Eles não tinham se evoluído? Nações fragmentadas eram esses. Você não tinha evoluído, saído do feudalismo? Baixa idade média. Tá, vamos pro planeta natal dos caras? Ah, hum... Então tá... Ainda está evoluindo eles, né? Mas está devagar. Quer dizer, eles não trocaram de idade. Eles só começaram a imprimir livros e tudo mais. Mas está saindo do feudalismo. Eu acho que é isso. Sistema inspecionado. Aqui, né? Já temos a inspeção completa. Tem o quê? Bastante tecnologia, né? De sociedade. Não, não, não. Ali a gente bloqueou ali, ó. A zoeira. E aí? Dá pra explorar mais alguma coisa? É, ali dá pra inspecionar, mas tem inimigos, né? Então vamos pra lá. Vamos matar aqueles inimigos? Aproveita e já dar uma exploradinha aí nos destroços, né? Ah, observação ali, ó. Beleza. Falando de observação... E aquela outra raça? Cadê? Feudalismo, nações fragmentadas. Onde vocês estão? Evadir hostiles. Vocês estão no alcance, né? A gente pode fazer alguma coisa assim, ó. Construir a observação, tá? Evadindo... Frota hostil. Transmissão. Acorte de acordo. Confederação. Gostaria de fazer o seguinte acordo. Cases estelares, casas estelares, tá? Vamos ver. Eles vão ver o que eu vejo e eu vejo o que eles veem. É, bastante coisa ali, né? Tá, tá, tá. Beleza. Beleza. Contatos. Quem que eu gostaria de cultivar? Na confederação Imors. E Extirante Hierarchy, talvez. Então, vamos lá. Federação Imors. Cadê? Imors, Imors, Imors. Não tô achando. Seja em Hierarchy, ele ainda tá aqui. Na Elisa, eu gostaria de ter uma embaixada com eles. Eu não tenho? Carmo. Eu vou reconvocar embaixada. Convoca de novo a embaixada. Ou, às vezes, se lamenta. Então, é a mesma coisa que mandar o diplomata pra lá. Não é insultar, não, né? E tá. Nações fragmentadas. Já. Não, só que. Redmon. Não, cadê? Ah, confederação Imors. Né? Aqui mesmo. Como é que vocês estão? Oferecer. Estabelecer Embaixada. Vamos aumentar a relação com eles. Vamos ver o que vai rolar, né? Eles são cordiais. Então, tá, né? Cordiais e tudo mais. Faz aí os acordos. Falando nisso, a gente tá ganhando ponto por acordo. Xenofilia. Mais 40. Vamos assistir, tá? Tratado de pesquisa. Beleza. Debris analisado. Tá, debris analisado. A gente ganhou ajuste de frequência. Mais 30. Tecido de casco regenerativo. Mais 10%. Pesquisa em sociedade. Mais 20 pontos. Então, a gente ganhou ali por analisar aqueles crazers lá. Os comedor de gás, né? Tá. Force Fleet. Como é que tá aí, ó? Situação. No, 452. É um pouco mais forte que a gente, né? Um pouco mais forte. Queria matar uma mebinha, né? Mas não vai rolar. Não vai rolar. E pra cá? Eu acho que é outra meba, né? Se eu não me engano. Era outra meba. Ali embaixo eu sei que tem... É... Bicho... Cristal, né? Aliás, a gente pode ir pra lá. Acho que é melhor, né? Vamos pra lá. E a gente até manda uma nave científica. Pra ajudar ali. Falando em nave científica. Cadê? Ah, sim. Você tá indo lá. Não, é você. Ah, você aqui, né? Bom, você tá paradão. Não tá fazendo nada. Tá paradoxo. Beleza. Bastante. Recurso. Dá pra construir coisas aí com esses recursos? Deixa eu ver a superfície. Dá, dá, né? Tem espaço. Construir aqui um laboratório. De boas. O que mais? Ali, um, um. Eu teria que decidir, né? Que comida ou que é outra coisa. Uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. Ali, daria pra liberar. Aproveitar também. Ó, liberar aqui também. E ali também. Não, daria pra liberar. Começar a liberar os cantos. Já tem alguns recursos, entre aspas, sobrando, né? Nosso limite de naves... É, tá, tá baixo. Debris analisado. Shangri-La. Shangri-La fica aqui. Eu queria ter... Tipo, a gente tem um porto, né? De construção ali. Seria interessante ter um outro, né? Em outro lugar mais distante. Por exemplo, ali. Cadê? Construção, construção. Ah, aqui lá é um fronteiriço. Tá, então aqui. Tiberium. Vamos fazer aí. Porto espacial, né? Quero fazer um módulo de defesa de míssil. Construir o porto espacial, né? Módulo inicial de espacial é necessário. Então tá, faz defesa de míssil. E começa a construir, ó. PAM. Doze meses. Vai fazer aí um porto espacial. Maravilhoso. Aqui não tá construindo porcaria nenhuma, né? Será que eu faço um porto espacial? Permitirá a produção de espaçonaves e outras naves interplanetais. Também servirá como uma âncora para o nosso império nesse sistema. Fornecendo defesas básicas e comunicações. Porto espacial pode ser focado mais para a produção, defesa e utilidade conforme cresce. Tá, então nem todos os portos espaciais precisam ser militares. O que é interessante, né? Então vamos fazer em todos. Porto espacial aqui. Xangri lá também. Mandão 1. Não é possível. Costear, tá? Não tem dinheiro. Líder morreu? Cientista Eleanor Sweeney morreu inesperadamente com 85 de anos, né? 85 de anos não, 85 anos. Depois de 85 anos, talvez, né? Seja esperado. Não sei o que vocês acham, mas... Ó, 79. É, o pessoal aí, nossos cientistas, eles estão pra morrer. Eu gostaria de recrutar alguém, mas... É, 50. O custo tá meio pesado. Adaptável. Tem alguém de engenharia? Priscilice em materiais? Mais ou menos, né? Mas... Tá. Não vai rolar, não. Cientista, então? Pegar alguém, mais ou menos? O Pado liderando pesquisa, liderando pesquisa. O Pado comandando... Cientista comandando? O Pado comandando Kelvin. Tati. Hum. Tati? Ah, tá ali. Ah, esses aqui são cientistas no laboratório, esses aqui são nas naves. Tá, então pega aí a mulher que vive bastante, né? Então vai, ajuda aí na pesquisa, que a gente precisa da sua ajuda. Aí a gente deixa uma nave científica sem cientista. Realmente, influência tá fazendo falta, né? Bastante, bastante falta mesmo. Mostraria, então... Eu não sei se eu posso... Cadê? Pesquisar... Projeto espacial. Pesquisar um projeto espacial. Ela tá indo? Como é que tá indo? Cadê? Não, tá parado. A gente apertou ali, ó. Não fez nada. Tá, ajudar na pesquisa. Requer um cientista. Uhum. Postura da frota. É. Temos uma nave científica sem um cientista. A gente pode deixar ela estacionada, então, no sol. E depois a gente usa ela, né? Essa científica aqui, né? Pode explorar. Então vai pra lá. Hum, não. Isso aqui é essa área, né? Essa aqui, ó. Inspecionar sistema. Uh, os bichinhos que estão aqui, pelo visto, foram mortos pela outra naçãozinha ali. Uh, tem mundo tóxico, né? Mundo infértil. Oceânico. Oceânico daria pra colonizar logo, logo. Então fica de olho aí nessa zoeira. Né? Temos ainda aí nossos potes e tal. Hum. E aí? Vamos voltar pro sol. Queria matar aquelas amebas, mas eu vou precisar de uma frota bem grandinha, viu? Então vamos aumentar o tempo, vai. Construção completa. Tá inativo, né? Construção completa. Horizon. Governador também seria interessante pra um governador. Eu quero mais pontos de influência. Se eu botar alguém de rival, vai dar certo. Né? Esses caras aqui, ó. Se bem que aqueles caras lá, eles não gostam muito da gente, né? Talvez... Ai, caramba. Bave Cartel ou Star Conglomerate. Né? Vamos ver. Por distância, né? Bave Cartel. Star Conglomerate tá aqui, né? Eles têm mais 80. Hum... Xenofilia, né? Hum... Eles gostam da gente. Eles são xenófilos, é isso? Diplomação, diplomacia. Embaixada, trito de fronteiras, menos 50. E o Cartel. O Cartel já não é tão fã, né? A gente tem uma embaixada. Mais 57. Novo contato. Tá diminuindo, né? A gente matou... Abriu o negócio deles. Hum... Tolos materialistas. Eu acho que eu vou colocar esses aqui como rivais, né? Porque eles são espiritualistas. Reduzirá a opinião deles. Declarar rivalidade. Não acreditamos nos rumores de que sobre-humanos duas caras. Talvez nós vamos ter a acreditar, tá? Isso. Declarar rivalidade. Vai menos 100 de relação. E ter rival vai dar mais 1.2 de influência cada mês. E pode fazer que outros rivais deles fiquem mais amigáveis em relação a nós. Confirma aí. Né? Então... Vamos colocar aqui, ó. Vocês são nossos rivais e manda um insulto aí. Beleza. Então, já era a relação com esses caras, né? A gente odeia eles. Eles odeiam a gente. E estamos ganhando mais pontos, né? Dobramos aqui a influência. Aliás, eu podia até colocar rivalidade com esses aqui. Pra ganhar um pontinho a mais, né? Baixada retirada, né? Do Bave Cartel. É, eu tô com medo de colocar dois rivais ao mesmo tempo, né? Talvez não seja sábio fazer isso. De uma hora pra outra, dessa forma. Mas tudo bem. Terra, né? Vamos pra lá. E construir, né? Vamos fazer umas fragatinhas aí, umas cor... Fragata não é corvete, infelizmente. Ô, não destrói meu sonho. Eu queria fazer fragatas, né? Agora tem que ficar me contentando com essas corveticas. Vai lá. Vocês estão se consertando. Beleza. 370. Xangre lá. Dá pra fazer ainda? Não, né? Tem que esperar mais um pouco pra fazer um portinho de defesa, né? Reparos concluídos. Rivalidade. Declarar rivalidade com comunicação diplomática. Bave Cartel. Vamos acabar com essa farsa. Eles declararam a gente como rival também, né? Então... É. Era de se esperar. Juntando aqui uma frotica, né? Vamos ver se a gente consegue matar a ameba dessa vez. Uma hora essa ameba vai cair. De ameba never ends, né? Como é que tá indo aí? Construção dos portos. Tá melhorando, né? Aí. Terminou, terminou. Saldo negativo. Uh! Tô precisando de mais energia, hein? Muito mais energia. Terra. Superfície. Vai rolar energia ou não vai? Não tem nem onde fazer, né? Construir aqui um laboratório básico, né? Ali. É um silo e tal. Hum, peraí. Tem uma roda. Fazer um negócio aqui de energia mais avançada, né? É alguma coisa. Alguma coisa. Ali seria um laboratório, mas eu não tenho de ciência especificamente. Eu não quero estragar ali. Deixa eu ver. Acabou aqui na construção. Quinhentos e pouco. Hum... Como é que a gente tá agora em relação aos vizinhos? Aham. Equivalente, né? Construindo essas coisas. É, os militares... Era de se esperar que eles tivessem uma força militar superior à nossa. Nave de construção. Vamos precisar de muita ajuda aí, ó. Aliás... Você fez ali o negócio, né? Pesquisa aqui. Faz aí, ó. Mineração também. Mas o que eu quero mesmo é energia. Faz, ó. Mais mineração. Mineração. Juntar aí um pouco mais. Deixa eu ver onde tem energia. Tem dois ali, né? Mas tá fora da fronteira. Ah... Energia aqui, ó. Aqui tem um pouco de energia. Então vai pra lá. O que é isso aqui? Mundo Ártico, né? Ártico é colonizável, mas não pra... Pra nós, né? Tá. Faz aí, ó. Mineração. E depois você vê aí o que você vai fazer. Mas a princípio vai ser isso mesmo, né? Temos trocentas naves aí, né? Todas pequenininhas, né? De merda. Mas... Beleza. Ah, construção completa, né? Construiu. Tá. Aham. Construir. Pera aí. Tem uma usina aqui? Alguma coisa que a gente pode fazer? Ali será pra pesquisa. Energia não tem nada. Tem um espaço vazio aqui que até daria pra fazer uma usinazinha básica. Mas de resto, não tem nada, não. Fazer um pouco mais de comida? Faz aí. Tá. Mundo aqui. Opa, no vídeo feed, tá. Olá, humanos. Vocês poderiam fazer um favor? O poço gravitacional forte de Baldac puxa todos os tipos de lixo para a nossa atmosfera. Em uma reunião com o nosso conselho, decidimos melhorar nossos esforços de limpeza. Uma das nossas unidades de captura encontrou uma cápsula de carga descartada. E pensamos que você poderia nos ajudar a se ver livre dela, né? Parece que ela tem grande quantidade de metal sem valor. Claro! Deu ganhamos esses minerais fora pra você, né? Então ganhamos um monte de crédito energético. Valeu. Isso que é bom, né? Ter uma amizade aí com os gasosos. Os gasosos estão cagando e andando pra muita coisa aí. Aqui tem um negócio de energia, né? Tem. Seria interessante fazer mais um de energia. Talvez aqui. Deixa eu estar construindo. É, vamos fazer mais um de energia, né? Que tá... Energia tá brava o negócio, né? Passa aí um turno, tá a usina. Logo, logo, então eles vão começar a produzir aí e tal. A gente tem que pagar essa manutenção, né? Tá pesado. Mas, galera, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Curta e compartilhe os vídeos que eu ajudo bastante. Siga no Twitter e no Facebook também, beleza? Então, deixa eu mandar ele pra algum lugar antes que eu esqueça. Se bem que não tem muito lugar, né? Ele já explorou meio que nossos arredores. É. Ele já tá muito longe. Aliás, era interessante eu fazer um negócio de pulo aqui pra poder invadir esses caras, se necessário. Hum. Deixa eu ver. Inspecionar sistema. É, ele tem os bichos, né? Então é difícil inspecionar mesmo. Ele também, ó, tem os bichos, né? Ali não dá pra entrar, né? Porque os caras são rivais e tal. E se a gente entrar vai dar uma chave. Uh, inspecionar sistema. Então tem um cantinho aqui que a gente não vira. É um buraco negro. Beleza? Então, valeu e falou. Um buraco negro.